Se é putaria, tom toma Chama a pressão MP Grave Music Com a gaita do João Grilo, eu vou tacar piseiro Com a gaita do João Grilo, eu vou tacar piseiro Se bora partir pro baile, então cuida que é desmantê-lo Se bora partir pro baile, então cuida que é desmantê-lo Olha as novinha do bundão Jogando com pressão, olha as novinha do bundão Jogando com pressão, sente esse sol em de gaita Batendo no paredão, sente esse sol em de gaita Toma Caiu tecla Com a gaita do João Grilo, eu vou tacar piseiro Com a gaita do João Grilo, eu vou tacar piseiro Se bora partir pro baile, então cuida que é desmantê-lo Se bora partir pro baile, então cuida que é desmantê-lo Olha as novinha do bundão Jogando com pressão, olha as novinha do bundão Jogando com pressão, sente esse sol em de gaita Batendo no paredão, sente esse sol em de gaita Toma 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 Obrigado.